Quem aí estava ansiosos por notícias da Janaína que estava no hospital? Será se ela teve alta normal ou será se mais uma vez ela assina o termo para sair? Gente, preste atenção no vídeo, Janaína já está em casa e vamos explicar para você tudo o que aconteceu e como ela está agora. Agora, peço que se você quiser ajudar mais essa família, ajude. Acompanhe também as outras famílias aqui do canal Nordeste é Vida. Se inscreva no canal para que o canal cresça mais e mais, ajudando e transformando a vida de muitas famílias através de vocês, os seguidores. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Obrigado a meu Deus e obrigado aos seguidores. Aos seguidores do canal Nordeste é Vida. Vem aqui, calma. Isso aqui é da hora esse moleque. Mamãe está bem agora, não é isso? Vem aqui, ó. Muito obrigado a todos vocês dos seguidores do canal Nordeste é Vida. Palma, gente! Palma, gente! Ó, ó, ó. Aparece ele aqui, ó. Eita! Segura, rapaz! Segura. Então assim, gente, ó. Quando ele está, é assim, ó. Começa a reportar aí, assim, né? E eu acho da hora, viu? Ó, Eduardo. Ela tem chamada a atenção, né? Dos seguidores, tem ganhado o carrinho. Tiqui! Falou ele. E aí tem ganhado, assim, ó. Basta ele carinho, né? Dos seguidores. E o vídeo de hoje, gente, né? É porque a gente fica contente, né? Oi, né, pessoal? Oi, aí. Oi, aí. Aí, olha só a Janaína onde. Nesse local. Será se Janaína ganhou alta ou será se Janaína fugiu? Pelo histórico, né, de Janaína. Realmente, o que a gente entendeu bem é que Janaína, ela tem um certo ponto no hospital. É verdade, né, Janaína? Nossa, tem pavô mesmo no hospital. Pavô. Pavô mesmo, né? Não gosta, né, de hospital. E aí, gente, o que é que vocês acham? Rapaz, vamos lá, né, gente? Na realidade, até o Maurício já estava conversando aqui, né? A gente entende, a gente tem que entender, viu, Janaína, né? Esse pavor, seu histórico, né, de hospital, né? Mas muitas das vezes é perigoso, sabe? E no caso da Janaína, realmente foi muito perigoso, né? De, na primeira vez, ter saído do hospital, né? E a gente, graças a Deus, convenceu, né? E por isso aí, ontem ela mandou uma mensagem pra mim, de via alta. Falei, rapaz, se ela esteja na NTV alta mesmo, né? E aí, aí, pra confirmar aqui, o Maurício, né? E lá, ela dá um certo de trabalho lá, ela diz, eu quero ir embora, eu quero ver meus filhos. E junta tudo, né? O pavô, o hospital, a situação dos filhos, né? Então, isso é compreensível. Olha, parabéns, viu? Você é uma boa mãe. Quando foi, viu? Quando foi ontem, ontem, aí ela queria sair de novo. Ela disse, não aguenta mais, por causa que ela tomava um soro, que esse soro, que nem o Céus Tuleu, como eu mandei pra tu. Quando ela foi forte e aquela torceira, doía, ela via. Aí ela queria sair, por causa que desmoldou isso, eu queria sair. Eu disse, não, tenha paciência, não tenha paciência, que nós vamos sair, tenha paciência. Quando foi ontem, eu saí do hospital, né? Fui lá pra fora tomar um ar. Quando eu entro, ela dizendo, tem alta, eu nem acreditei, você se acredita? Eu nem acreditei. Quando ela disse que tinha ganhado alta, ela disse, como você fez o quê com o método? Você deve ter alguma coisa, porque... Janaína, tu fez o quê com o método? Eu não fiz nada. O Diego, eu tô desconfiado. Ele foi lá ainda perguntar à enfermeira, para ver se era verdade. Aí a enfermeira disse a ele, não, ela recebeu alta, deu tudo ok nos exames dela. Cara, que bacana, né? Olha só como Janaína tá diferente, gente. Graças a Deus. Acho que também foi tanta furada que eu levei. Sim, né? Foi, né? Bastante furada. Mas, você sabe o que é isso aí? Foi cuidado do hospital. A gente não tá sempre, não gosta, né? Realmente, a enfermeira é muito ruim. E tu menina tá lá. Tá brincando. Brincando. Vem cá, Eduardo, vem. Não, pai, foi, pai. Então, olha só, né? Graças a Deus... Olha o carrinho. Cadê o carrinho, ó? O carrinho, ó. Passou o carrinho. Graças a Deus, foi verdade. Foi verdade, sim, que a Janaína... Vem aqui, vem. Foi verdade que a Janaína ganhou. Ganhou o seu... A sua alta, gente. E... Pelo histórico, a gente fica... Dizendo meio assim, né? Mas a gente glorifica a Deus. Porque hoje, ela... Hoje, ela... Você está bem hoje, né? Graças a Deus. Tá bem. Está sentindo dores? Estou sentindo nada. Mais nada. Qual foi a sua sensação de quando... Qual foi a sua sensação de quando o médico chegou com o resultado? Hoje, quando ele deu alta, eu comecei logo a chorar logo dentro do consultório. Sério? Foi. Porque eu queria tanto sair. Estava agoniada com o Maurício. Eu dizendo as coisas com o Maurício. Ô, Maurício, eu quero sair daqui. Maurício, tem paciência. Tem paciência que a gente sai. E Maurício... Maurício, eu falei assim... Não tem de novo para sair, Maurício. Eu não quero saber não. Eu quero sair. Eu quero ver o menino. Aí, Maurício disse... Você não vai, não. Aí eu disse... É, isso aí foi o Maurício. Foi o Maurício, o Pada Divã. Sério? Ficou moral. Foi eu, Ficou moral. Aí foi que eu fiquei bem caladinha. Parabéns, viu? Não, eu fiquei... Cara, parabéns. E isso, cara, isso é importante, sabia? Ô, presta atenção. Eu dou uma palavra. Muita gente gosta disso. Gosta de quando a gente está atendendo essas famílias, a gente não vem só pedir. E sim, trazer uma palavra de Deus. Trazer um aconselhamento, viu? E eu trago para você, filha. Nesse exato momento. Que a mulher sábia, ela deflita o seu lar. Seja uma mulher sábia, sabe? Seja uma mulher que você realmente esteja com seu marido. Faça com que seu marido, ele tenha orgulho de você. Sabe? Apoie ele nas decisões dele. Porque realmente, o titular dessa família, bíblicamente, é ele. Só que ele, você também tem que entender que ela é o sexo frágil do seu casa. Então você também tem que tratá-la muito bem. Sabe? Tudo em concordância. Cara, colhemos aquilo que plantamos. Colhemos aquilo que plantamos. Se vocês quiserem viver uma vida miserável, comece a discutir, comece a não concordar um com o outro, com certeza vocês vão ter frutos de miséria para o resto da vida. Agora, quando vocês entenderem que o casamento se trata de uma pessoa só, hoje você não é você. Você faz parte de um corpo, que é o seu marido e que se torna um só. Cara, eu peço a Deus que vocês escutem essas simples palavras, essas simples mensagens. E quando vocês entenderem que vocês é um só, que família não mete o dedo aqui dentro, que família de vocês não mete o dedo aqui dentro, que família de vocês não mete o dedo aqui dentro, que vocês têm que estar unido, claro, vocês vão prosperar, vocês vão precisar, muitas das vezes, de pedir, né, que nem acontece muito, de estar pedindo, né, às vezes porque a situação e as circunstâncias não levam a isso. Mas se vocês, no dia que vocês falassem assim, não, calma, chega meu amor, nós precisamos se erguer, nós precisamos trabalhar, eu não quero depender, acho que nós todos dependemos do próximo, né, mas tem situações que a gente não precisa depender, né, que nem na questão de alimentação, tá, né, na questão de alimentação, vocês podem ser sim, lógico, o, 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 é, trabalhar para angariar recursos para vocês, não depender de ninguém, sabe, viver com as próprias pernas, cara, como eu queria sair daqui, vocês com esse sentimento de que vocês têm que ser um só e estar muito unido para trabalhar com a sua família, né, você tem que apoiar o seu marido, o seu marido tem que lhe apoiar, não sei se você está conseguindo compreender, viu, eu estou conseguindo compreender, tá, né, a gente quer ser benção na vida de vocês, não só pela passagem que a gente vai estar aqui, porque a gente vai, é, dando aquele empurrozinho, né, e partindo para outra família que também, é, está tendo dificuldade, é, entendeu, né, então a gente tem que deixar a sementinha do bem, né, e muita luta, né, e aí, e sua filha, filha, como é que se for a sua filha, a alegria, ela ficou muito alegre, né, é, fala aí, fala um pouco para o povo aí, mas essa aí que é danada, e agora tá feliz de estar do ladinho deles, ó, tá vendo, nem foi duas semanas, foi só uns dias, ó, 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 fala pro pessoal, vai, fala, oi pessoal, uau, oi pessoal, uau, tudo bem? E mei, um cheiro, eita, que cheiro gostoso, eee, lindo, aí, ó, esse cara tá servindo, esperto, então olha só gente a gente é certa forma parece que Deus ele envia né o canal Modestia Vida hoje bem assim bem acho que sabe bem no momento crucial da família da Genaíma né a gente não sabia o que é que tava por vir né e hoje né com tanta luta com tanta dificuldade muita dificuldade não foi Maurício né Maurício realmente assim é também ó a gente não tem para caramba ficar mesmo sendo longe da gente é ruim demais né né essa coisa muito ruim a pessoa tem que ficar vários dias pouco do dia lá Maurício você lembra né 10 dias né cara por 10 dias né foi mais perto não é que não foi dia 19 para lá dia 19 né é isso mesmo né acho que a gente tem que ser grato né né ao hospital eu sou só grato também né porque essa aqui é cabeça toda e se você também é ajudado se não fosse a barraqueia até hoje não ia né ninguém é cuidar essa pessoa é que quando a gente fala assim o termo juntos somos mais forte né então é eu mesmo super entendo você viu Genaína né então quando a gente se junta a gente convenceu Genaína que o melhor para ela e com o apoio do marido né a gente a gente passou por isso né a gente passou por isso né vocês estão de parabéns viu tá parabéns embora você é não queria ficar de jeito nenhum né mas você tá parabéns ficou a pulso né Gena é mas tá parabéns porque hoje você tem certeza de que você não corre risco você está bem para cuidar de quem olha o pessoal é só criança é isso tô toda arrumada hoje que eu saí na televisão eu saí no na TV então toda arrumadinha e Genaína aqui desinchou as pernas né Genaína hoje lembra como tava inchado Genaína tá andando normal não tá sentindo mais dores né tá andando normalmente graças a Deus tá bem não tá pegando a menina também no colo não né Genaína tá vendo ali eles cochichando não tá pegando ela no colo não né ela tá só aqui né o doutor sentado aí pega ela não é brinco ela e coloca ela ali vai sorrindo aí tá sonhando e eu quero primeiro também agradecer ao hospital do Arcan por ter cuidado a minha mulher lá e de apoiar nós lá também aqui porque mas se você depois que ele assim não termina se embora né não pode voltar mais aí e abriu uma sensação para ela e eu tô dando eu peço muito obrigado a vocês aí o Eduardo Campo primeiramente também a Deus que abriu o coração de vocês para botar ela lá no meu obrigado né e bacana né é como a gente tira o peso das nossas costas né preocupação muito grande a gente sabia qual era a sua doença nossa senhora mas graças a Deus olha como Deus é bom gente hoje nós estamos contando cantando o hino da vitória cantando o hino da vitória e cara porque nordestinos sabe rapaz a importância de um hospital desse aqui na nossa localidade então gente eu peço a oração né e vocês mandem uma corrente de oração assim para o estado do Pernambuco porque é importante a gente ter um hospital né no porto do Eduardo Campo que vem atender todas as questões de saúde gente sabe né todas as questões que Deus vem abençoar a mente dos políticos né a gente não fala de política mas a gente pode podemos orar para que vem abrir a mente dos políticos para que vem fazer investimento porque quando nós salvamos vidas salvamos vidas viu né então eu assim eu sempre vou tá falando gente assim sabe se eu puder com o meu canal que é esse bem grande falar sabe com os políticos deles sabe a sua ababra a mesa para ajudar nós porque eu sabe o que eu sei minha mãe vive em Recife né como eu queria que é é é eu acredito que nós vai ter esse hospital ainda né na estrutura de Recife que faça todo tipo de exemplo ajuda nós aqui né então eu louvo a Deus eu louvo a Deus por esse hospital existir né isso tirando a gente tem que ter que ir para Recife a gente é um trabalho sacrifício né então a gente louva a Deus por esse hospital né eu louva a Deus mesmo eu não vou me quente né e você filha um lugar todo o que ela quer aqui menino mas ela quer aqui é Jesus do céu olha para aquela câmera olha para lá para o céu olha para aquela câmera olha para aquela câmera é para ser atenção olha para aquela câmera e o Janaina a gente tem que ser grato nessa vida né grato muito a Deus isso grato a Deus né e agradeça e agradeça e agradeça um olho para tudo o pessoal que o pessoal fez para vocês 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 sabem essa mudança um pouquinho a mudança né aqui no porrãozinho eu quero agradecer a vocês por tudo né ter coisado e ensinado na minha casa porque era isso que a gente pesquisava era isso a gente não tem uma televisão boa para assistir mas graças a Deus hoje tem e e a cama que você falou isso dormiu muito bem ontem a cama hoje é uma boa mas melhor do que a minha porque a minha como era antes a minha era dura a cama a minha era dura bem dura a cama e também agradecer a você comadre e a Edivão por ter me dado conselho para mim voltar do hospital e se não fosse vocês aqui eu mesmo não sei nem o que seria de mim se não fosse vocês dois também ter me colocado lá e aí vai ficar tomando a medicação em casa também né medicação aí eu comprei o meu remédio aí só falta só o remédio da menina para comprar aham que o dinheiro não deu aham só só o meu remédio só foi 98 só que eu não comprou só aquele papazinha dá cem réu ah tá não não vocês tem tem ainda tem um recurso de caixa viu então a gente vai tá comprando viu eu tinha cem aí eu comprei o remédio dela eu sei que eu tenho um bolso de cotidinha aí ah tá não mas não vai aí comprou o remédio aí eu disse a ele que tava sem verdura em casa aí ele comprou comprou 20 reais de verdura comprou o alface comprou o mentão só não comprou o tomate que ele se esqueceu é né mas o resto ele comprou tudo isso é bom né moça é é é é é o que eu quero que vocês mostram as coisas que eu quero que vocês mostram as coisas que eu quero que vocês mostram não é tá mostrando já né então é vocês devem ter ido lá de 1.600 a 1.700 reais tá bom ela tá depende de vocês ta bom tem importe isso tudo isso isso tudo aí é eu vou tirar vocês sabe quantos é que eu percebi daí é esse aqui tinha um sabe o que uns 500, 600 reais a 1.800 reais olha Malice disse eu disse é eu disse a uma Malice vamos falar com a Edivan que a gente já tava sem mistura quando a gente chegou aí eu digo acho que teve até pouco aí eu disse isso é o Malice vamos falar com a Edivan pra gente comprar uma mistura comprar um ndalónim pra Eduard e um as fraldas porque Eduard tá sem fraldas já tá sem leite, o bichinho é, né? você já fez o Pix, você fez o meu não, né? a gente não sabe nem o que é nem o Pix nem o Pix a gente tem tá certo, então eu vou eu vou o que a gente vai fazer, gente? O que a gente vai fazer, né, amor? não sei se o meu amor concorda e vocês concordam, né? a gente vai, e eu vou falar se vocês quiserem fazer contribuição pra ele, gente tá aqui, gente, tá? tem, acho que R$1.700 lá na conta aí eu preciso só dar uma uma verificada, eu não saio, eu saio e não olhar a conta deles, mas tem em torno de R$1.700 a gente investiu muito aqui, gente né? vocês viram ainda que o portão tinha sido R$1.500 não chegou ainda também, vai chegar? vai chegar, a gente vai tá aqui o carro do portão? ele tá lá e encerra lá você faz tempo com a mulher de moto ele vinha na estrada foi passar assim, vinha um carro e bateu nele nossa, né? mas ele não bateu muito não, tá bem mas tá bem, né? é, o rapaz do portão, né? não importa, olha só, né? que situação, né? então a gente vai... teve uma crescita no portão, né? ele tinha feito o orçamento foi R$1.500, cara e aí ele esqueceu de... a lateral, cara então... teve uma crescita, né? e tantas coisas que a gente tem investido aqui, sabe? era pra ter mais, a realidade é essa, né? então a gente tem que agradecer muito a Deus 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 a gente tem que ajudar mais isso mesmo, né? e agradecer a vocês também, né? porque você... porque esse mundo... principalmente a Deus e a eles e a vocês dois porque se não fosse vocês dois pra me dar canção eu não tinha votado porque eu tô muito cabeçando mas também não tem que agradecer muito a mim a eles, porque... não, pra você ver como é que era aqui em casa? aqui em casa, aqui em casa, pessoal nós ficava até com vergonha de entrar uma pessoa aqui em casa porque a casa era mal... assim, os troços mal feitos as coisas tudo mal feitas ficou velha já nós ficava até... eu mesmo eu ficava com vergonha quando não chegava alguém em casa mas hoje em dia, hoje agora, depois que vocês ajudarem nós nós damos a nossa casa com a vida a nossa vida mudou mudou pra melhor e vai mudar ainda mais e, gente, já fazendo um apelo aqui quem quiser, o pessoal que gosta de fazer compra pela internet ou então... ou então mandar, né, amor? as miudezas, tipo panela, né, Janaína? tá precisando de panela, né? prato, copo tipo as miudezas viu? quem quiser mandar pra Janaína ou então, se quiser que eu compre também olha só, gente eu compro e trago vai de vocês outra coisa que eu quero falar também, bem importante sobre vocês darem entrada no... tem o salário maternidade, não tem? tem vocês vão dar entrada, né? não que toda a mulher que ganha bebê tem direito, né? aí já ajuda, né? já ajuda bastante já vai ajudar bastante, né? que o Maurício agora tá desempregado vai ficar uns dias em casa por enquanto que ela passa o resguardo, né? e depois trabalhar, né, Janaína? e depois trabalhar, viu, Janaína? e você ficar em casa, viu, Janaína? e vai estar aqui com a minha filha? e vai estar aqui com a minha filha da fria e vai estar aqui com a minha filha da fria e vai deixar ela e vai deixar ela e vai deixar ela e vai ficar fazendo o que? eu só tô em casa por enquanto deixa ela trabalhar, Janaína e Noel nós vamos estar aqui cobrando, viu? é isso mesmo né então até mesmo para me concluir né é a gente tem dado esse suporte né que nem um rapazinho aqui que gastou 180 reais né com o transporte né esse né então vai sair e e e a gente vai dar assistência a gente né é dividindo esses valorzinho tipo para até a gente se recuperar bem né e que o ele venha é uma um não que arrumar aqui não faz aqui não tem serviço então vamos fazer os bicos dele né fazer seus bicos né que vocês andarem com a própria perna então acho que é isso o vídeo de hoje é isso né um vídeo bacana um vídeo que a gente conseguiu passar né gente né conseguiu passar por essa turbulência na vida da Janaína né que tem seu bebê e aí tem uma complicação aí pós-parto mas graças a Deus Deus é bom o tempo todo o tempo Deus é bom já meu Deus olha gente tô vendo agora o brinquinho olha que linda é linda demais meu Deus muito linda é minha cara não vou mentir puxa eu então é isso gente muito obrigado a todos vocês juntos somos mais forte tchau 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 Tchau.